Pessoal, estamos aqui em Caraguá, com o meu amigo Glaucio aqui, nós encontramos o Mateus, agora há pouco ele foi flagrado pegando material, uns livros, né Mateus? Você pegou uns livros lá na caçamba, aí ele trouxe aqui para a casa dele, onde ele tem mais sete irmãos, né? Tem mais sete irmãos, essa pecinha rara aqui, enquanto tem crianças aí preocupadas com o celular, né Mateus? Você gosta de livro, né? Se você for pegar lá. Você gosta? Livro? Livro. Você gosta de livro? Segundo a mãe dele, como que a senhora chama? A dona Claudineia fala que ele gosta de recortar, de ficar olhando os livros, Então assim, com certeza é um futuro aí para o nosso país aí que uma criança dessa, em meio a uma situação humilde, né? Olha o irmãozinho. Irmãozinho. Olha lá. Irmãozinho e irmãozinho. Então eu achei muito bonita essa atitude dele. Tá bom, Mateus? Continue assim, tá? Fala alguma coisa, Mateus. Fala alguma coisa lá para nós. Manda um abraço para todo mundo. Manda um abraço, ele é meio tímido. Ele é tímido. É isso aí, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado a vocês.